Olá meu amado irmão e irmã, a paz do Senhor Jesus, bem vindos todos a mais um vídeo aqui no meu canal e você que não é inscrito ainda nesse canal, aproveita e se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem Deus toca em teu coração então meus irmãos, mais um dia que o Senhor nos concede, mais um dia de bênção e nesta manhã eu queria trazer mais uma mensagem da parte de Deus ao teu coração para que você tenha um dia abençoado, um dia cheio de paz, um dia cheio de alegria e que tudo que você vai fazer hoje durante o dia, o Senhor esteja na frente, tá certo? e nesta manhã eu queria trazer para você uma palavra da parte de Deus ao teu coração que se encontra em Salmos 13, que diz Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim e ouve-me, ó Senhor meu Deus Alumi os meus olhos para que eu não adormeça na morte Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele E os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação Meu coração se alegrará, cantarei ao Senhor Porquanto me tem feito muito bem Amém, meus irmãos? Então, meus queridos, nessa palavra nós vemos que Davi passa por um momento de grande luta e tribulação Muitas vezes na nossa vida, por nós sermos seres humanos Nós passamos por momentos que a gente acha que Deus nos abandonou Que Deus não está mais conosco E muitas vezes nós começamos a questionar Deus A respeito de tudo que está acontecendo E muitas vezes a gente chega a dizer Senhor, até quando vai continuar isso na minha vida? Até quando, Senhor, o Senhor não me ouvirás? Mas assim como o salmista, meus queridos Que clamavam ao Senhor e Deus ouvia Muitas vezes Deus nos deixa passar pela prova E você sabe que no momento da prova O professor fica calado Ele fica só observando o aluno Para que o aluno faça a prova e seja aprovado Dessa forma Então, da mesma forma é nas nossas vidas Quando a luta está muito grande E muitas das vezes Deus fica esperando Como nós vamos reagir diante de cada situação Então, nesta manhã, meu querido, eu quero te dizer O Salmo 13 e o verso 5 Mas eu confio na tua benignidade Na tua salvação Meu coração se alegrará Então, confia no Senhor Confia na benignidade de Deus Confia na salvação do Senhor Porque o teu coração se alegrará na presença de Deus Então, meus queridos Confia no Senhor Deus Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na hora da angústia Deus nunca nos abandona, meu querido Por mais difícil que seja a luta Que nós estejamos passando Mas Deus está ali do nosso lado E no momento certo Deus vai agir por você No momento certo Deus vai tirar dessa luta No momento certo Deus vai fazer você vencer Então, que Deus te abençoe, meu querido irmão Que Deus te cubra com o seu sangue Que Deus abençoe a tua casa A tua família E que nesta manhã A presença do Espírito Santo Seja sobre o teu lar Sobre a tua casa Sobre o teu trabalho Sobre as tuas finanças E tudo o que tu fizeres Confiando no Senhor Jesus Jesus vai estar com você E muito em breve Você vai cantar o hino da vitória E você vai agradecer por todas as bênçãos Porque o Senhor é maravilhoso E você vai dizer igual O versículo 6 Cantarei ao Senhor Porquanto me tem feito muito bem Grandes coisas o Senhor tem feito por nós E por isso nós estamos alegres Que Deus te dê um abençoado dia Um dia cheio de paz E que tudo o que você for fazer O Senhor Jesus tome em frente E vai dar tudo certo Para a glória do nome do Senhor Jesus Até o próximo vídeo, meu querido Se Deus quiser Amém